Eu sou Silvana Rubano Turci, eu trabalho no Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde, eu sou coordenadora do Centro da Fundação Oswaldo Cruz, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, e hoje a gente vai falar sobre o relatório que a Organização Mundial de Saúde publicou a respeito do tabagismo agora em 2023, mostrando como é que existe, como é que está essa epidemia do tabagismo no mundo todo. Esse relatório mostrou que 5,6 bilhões de pessoas em todo o mundo, ou seja, 71% da população mundial está protegida com algum tipo de medida de controle contra a exposição à fumaça do tabaco. Isso é um aumento 5 meses maior do que o registrado no relatório de 2007. Na verdade é uma doença, uma doença crônica, causada pela dependência da nicotina, inclusive consta no Código Internacional de Doenças, como um grupo de transtornos mentais, comportamentais e de neuroprejudiciais, em razão a ser a nicotina uma droga psicoativa. Então ela consta como uma doença, não é a fuma porque é sem vergonha, fuma porque isso, porque aquilo, não, é uma doença. É uma pessoa que tem uma dependência à droga chamada nicotina. O Brasil, junto com a Turquia, a Turquia já faz isso há um pouco mais de tempo, então o Brasil é o segundo país no mundo que atingiu o que se fala é a plenitude da implementação de medidas conhecidas como M-Powers. O que é o M-Powers? São medidas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde para reduzir de forma bastante efetiva a exposição à fumaça de tabaco. Então a primeira medida, uma das mais importantes, é monitorar o uso de tabaco e fazer desenvolver nos países políticas de prevenção. O Brasil, ok, fez isso. Proteger a população contra a fumaça de cigarro. Então quando se faz as leis que proíbem o uso de tabaco em ambientes fechados, está protegendo a população contra a fumaça de tabaco. E cabe lembrar que antigamente as pessoas fumavam em qualquer lugar e depois com uma série de legislações que foram sendo criadas e adotadas pelo Brasil, a gente vê que hoje já não se fuma em todo lugar, né? Já se fuma em, por exemplo, em bares, restaurantes, ambientes fechados, ônibus, cinema, né? Tudo isso no passado foi possível, as pessoas fumavam. Hoje já não fumam mais. Outra coisa, outra medida muito importante que foi dada e também o Instituto Nacional do Câncer foi um dos responsáveis pela adoção dessa medida no Brasil foi a oferta de medidas para as pessoas pararem de fumar. Então hoje o SUS, ele tem no Brasil inteiro unidades de saúde capazes de oferecer tratamento com ou sem medicamento, dependendo do caso, para que as pessoas que queiram parar de fumar consigam. E são, como é que fala, tratamentos já com todo um arcabouço tecnológico de publicações reconhecido com protocolos já adotados por outros países, ou seja, realmente funcionam. Outra medida que foi muito importante foi a advertência sobre os riscos do consumo de tabaco. Então quando a gente vê nos maços de cigarro, aquelas imagens de pessoas doentes, de pessoas com falta de ar, várias informações que são descritores nos maços de cigarro, isso foi uma medida que as pessoas acabaram tendo mais conscientização sobre os riscos que o tabagismo oferece. Outra questão que foi muito bem-vinda, muito importante, que foi uma chave mesmo que virou essa questão no Brasil foi a questão de proibição das propagandas e publicidade de cigarro. Eu sei que vocês são jovens, mas quando a gente olha para trás vê que tinha propaganda de cigarro, propagandas lindíssimas, muito bem feitas, como qualidade de cinema, oferecendo, mostrando que o cigarro, falando que o cigarro são produtos que causam sucesso, que oferecem bem-estar, na verdade não é nada disso, era só uma máscara que se impunha através da publicidade, propaganda e patrocínio de eventos. Os cigarros, as empresas de cigarro patrocinavam festivais de jazz, festivais de música, de dança, e tinha inclusive o nome dessas empresas, dessas marcas de cigarro. Tudo isso foi proibido e isso fez com que também a diminuição da exposição a essa publicidade fez com que também as pessoas não ficassem tão interessadas e parassem de fumar. E outra política que é a política mais custo-efetiva determinada pelo OMS é a questão do aumento de preços e impostos, principalmente para reduzir o acesso das pessoas de mais baixa renda, crianças e adolescentes. Então, quanto mais caro o produto, quanto maior dificuldade de acesso a esse produto, menos as pessoas vão fumar. Então, são essas medidas, que é o M-Power, que em 2023, além do Brasil e da Turquia, que já tinham alcançado essas metas em 2019, foi somado a eles, então, países como as Ilhas Maurícios e a Holanda. A Fiocruz, através de uma pesquisadora chamada Márcia Pinto, começou a fazer uma série de estudos em 2005, e faz esses estudos até hoje, mostrando como é custoso para o sistema ônico de saúde a questão do tabagismo. Então, os dados mostram, por exemplo, que em 2011, o tratamento de pessoas que fumavam custou aos cofres públicos cerca de 21 bilhões de reais. E isso a gente está falando em 2011, sendo que todas as doenças que foram analisadas, 34% dessas doenças eram, de alguma forma, relacionadas ao tabagismo. No estudo de 2015, esse estudo foi um pouco mais aprofundado, e aí mostrou também causas atribuíveis ao tabagismo indiretas, ou seja, pessoas que ficam com doença e não vão trabalhar, pessoas que perdem emprego até porque estão fumando, então estão deixando de fazer uma atividade remunerada, porque vão para a rua, porque não podem fumar no ambiente fechado, então as pessoas acabam saindo e acabam sendo demitidas. Então, teve um custo que, inicialmente, como a gente tinha falado, em 2011, ele era de 21 bilhões, ele passou a ser, em 2015, de 23,3 bilhões de reais por ano, ou seja, 8,4% de todo o gasto com saúde no Brasil. Esses cigarros eletrônicos, na verdade, não são só cigarros, porque são outros dispositivos, tem cachimbo eletrônico, tem os pods, são vários tipos diferentes, então a gente fala sempre de dispositivos eletrônicos para fumar. Esses dispositivos eletrônicos para fumar são regulados no Brasil através de uma resolução da Anvisa, a resolução, ela é de 2009, a resolução 46 de 2009, ela proíbe a comercialização, a produção e a importação desses dispositivos eletrônicos para fumar. Então, quando agora, em 2021, 2022, houve uma janela de revisão de algumas legislações, de algumas resoluções da Anvisa, a indústria passou a fazer uma grande pressão para que liberasse esses produtos, porque em outros países já estão sendo liberados. Por exemplo, nos Estados Unidos, está havendo uma epidemia de consumo de cigarros eletrônicos e os jovens são o principal alvo dessa indústria, porque esses cigarros eletrônicos, eles têm um sabor, eles têm jeitos diferentes, cores, tamanhos, formas, que são muito atraentes, até porque são tecnológicos, né? Muito atraentes para as crianças e adolescentes. Então, no Brasil, a gente está tentando de todas as formas, né? Mostramos, fizemos um grande suporte à Anvisa, mostrando que esses produtos não devem entrar no nosso mercado, porque vai abrir uma possibilidade dos nossos jovens, das nossas crianças, também experimentarem. Então, esse eu acho que é o grande risco que existe hoje na política pública com relação ao tabagismo, porque o tabagismo, através dos cigarros eletrônicos, eles são com tanques, eu não sei se vocês conhecem o que é um cigarro eletrônico, ele tem um dispositivo eletrônico que aciona e gera fumaça, mas eles têm um tanque onde é colocada a nicotina. E essa nicotina, ela é misturada com sabores, de frutas, de chocolate, de canela, enfim. E essas substâncias, elas são inaladas, uma seção, por exemplo, um podzinho de cigarros eletrônicos, é equivalente à pessoa ter fumado quase 100 cigarros. Então, uma pessoa que normalmente fumaria 2, 3 cigarros por dia, sei lá, um maço, que são 20 cigarros, estaria fumando 5 vezes mais do que isso, tornando-se a pessoa dependente da nicotina muito mais rapidamente. Então, é isso que eu acho que a gente tem que estar muito atento, tomando muito cuidado com a legislação para que essa versão da indústria não se sobreponha aos interesses da saúde. Para quem para de fumar, os benefícios são praticamente imediatos. Então, a primeira coisa que uma pessoa, quando quer parar de fumar, é tomar a decisão. Porque não adianta você dizer para uma pessoa que fumar, não fume, ah, isso faz mal. Não, ela tem que decidir. E se ela tiver dificuldade em tomar essa decisão, ela deve pedir ajuda para as unidades de saúde. Como eu falei há pouco, no SUS existem unidades de saúde capacitadas para ajudar essas pessoas a pararem de fumar. E assim que elas conseguem parar de fumar, elas têm benefícios imediatos. Por exemplo, duas horas depois que você não tem mais... Depois de duas horas... Se você não fumar durante duas horas, daí para frente não fumar mais, você já tem uma redução da nicotina circulante no sangue. Você tem os níveis de oxigênio, depois de oito horas já ficam normais. De 12 a 24 horas, a pessoa já tem uma capacidade respiratória, os pulmões já funcionam melhor. Dois dias sem fumar, até o olfato e o paladar já tem uma melhora. Três semanas sem fumar, a respiração fica muito mais fácil, a circulação sanguínea também melhora. Um ano sem fumar tem um risco de morte por infarto de miocárdio reduzido à metade. E se uma pessoa consegue ficar dez anos sem fumar, se Deus permitir, nunca mais volte, né? O risco de sofrer um infarto do miocárdio é igual a pessoas que nunca fumaram. Então, quanto mais cedo a pessoa parar de fumar, vai reduzindo o risco de adoecer. Essa droga é uma droga que não só causa dependência, mas causa inúmeras doenças. Doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, doenças mentais, inclusive, porque a nicotina, ela está associada, por ser uma droga psicoativa, ela também está associada a quem não fuma, ter um pouco de depressão. Ou seja, a pessoa, quando deixa de fumar, fica deprimida, mas rapidamente consegue se livrar dessa sensação, porque o organismo está pedindo pela droga, né? Então, é nesse sentido que ela causa um desajuste, né? do cérebro. Num cigarro, cigarro convencional, existem mais de 7 mil compostos diferentes. E desses compostos, pelo menos 60 são cancerígenos. E existe, não existe nível seguro, de exposição a nenhum agente cancerígeno. Ou seja, para você ficar exposta, 0,1% de uma substância cancerígena pode fazer tão mal quanto para uma outra pessoa que precisa de 10% daquela substância para também desenvolver a mesma doença. Ou seja, cada um tem a sua suscetibilidade individual. Não dá para saber, a priori, que 1 grama vai fazer mal para todo mundo ou 0,1 grama vai fazer mal para todo mundo. Porque esses valores, eles podem divergir de uma pessoa para outra. Então, como a gente não tem um nível seguro de exposição, a gente tem que apostar na precaução. Se não existe nível seguro, a gente se precaver e não se expõe. Essa que é a mensagem. Quando a gente pensa, por exemplo, em fumante passivo, uma pessoa que não fuma, mas que convive com quem fuma, tem um risco aumentado também para o desenvolvimento dessas doenças que eu falei. porque a fumaça, quando ela é exalada para o meio ambiente, aquela que sai da ponta do cigarro, ela é tão poluente como aquela que o fumante inala. Uma pessoa pode optar em parar arroptamente. Ela vai ter alguma síndrome de abstinência? Capaz. Ela vai ficar com uma certa irritabilidade, insônia, boca seca, com os sintomas de alguém que está se desprendendo de uma droga, como eu falei há pouco. Uma nicotina é uma droga que causa dependência psicoativa. Então, ela vai ter sintomas de abstinência, sim, mas ela pode tomar essa decisão e parar de uma hora para outra sem o menor problema. Agora, o próprio fumante, com medo desses sintomas, dessa síndrome de abstinência, pode optar também e parar na redução. Vai fumando, vai diminuindo, vai mudando o seu ambiente, vai jogando cinzeiro fora. E uma das dicas que quem trabalha com tratamento que o fumante dá é que a vontade de fumar, que chama fissura, ela vai e volta, é rápido, passa. Então, quando a pessoa tem essa vontade muito grande de fumar, que não está aguentando, vai beber uma água gelada, vai lavar o rosto, vai tentar desviar a mente para outra tensão e rapidamente essa vontade vai passar e vai se acostumando a um novo patamar, uma nova situação onde a nicotina não precisa mais estar presente. e algum tempo vai passando, depois de duas semanas, os profissionais de saúde que tratam as fontes dizem que esses sintomas somem completamente. O Brasil, ele é o segundo maior produtor, o principal exportador de tabaco do mundo, o segundo maior produtor. Ele só perde para a China e às vezes a Índia que empata com a gente em termos de produção de tabaco. Então, 85% desse tabaco é para exportação, os 15% que ficam são para confeccionar cigarros convencionais. Então, é só para vocês terem uma ideia de quantas pessoas estão envolvendo, são mais de 150 mil famílias envolvidas com o cultivo de tabaco, que como a demanda pelo tabaco no mundo vem caindo ano a ano, é importante que o governo pense em políticas para que essas famílias não fiquem sem remuneração, então que façam uma diversificação, que é o artigo 17, para as culturas do tabaco. E o artigo 18, ele é relacionado à questão do quanto o tabaco é poluente para o meio ambiente e causa malefícios da saúde dos fumicultores e em função agora em 2023, no dia 31 de maio, que é o dia mundial sem tabaco, onde se comemora, o tema foi planta e comida, não planta e tabaco. Nós fizemos, então, lá no CETAB, uma campanha que foi premiada pela OMS, mostrando todos os malefícios que o tabaco, que o cultivo de tabaco causa ao agricultor e as pessoas que estão envolvidas nesse ciclo, nessa cadeia produtiva do tabaco, que realmente é uma cadeia, e também como os plásticos que estão presentes nos filtros do cigarro são poluentes para o meio ambiente, poluentes para as águas, os agrotóxicos que estão envolvidos em todo esse processo também são muito perigosos, e esse resultado, então, foi uma premiação pela OMS do nosso centro de estudo e também a Aliança para o Controle do Tabaco, Promoção da Saúde, que é a ACT, também foi premiada. Então, foi o governo, nós, da Fiocruz, e também uma organização não governamental ganhamos o mesmo prêmio nas Américas. Legenda Adriana Zanotto